Sejam todos muito bem-vindos a bordo desse nosso Mundo Mar. O Mundo Mar de hoje vai trazer novidade em detalhe para vocês. Para isso, eu te convido para se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades desse nosso Mundo Mar. Schaeferiades apresenta Mundo Mar. Oferecimento, Sanáutica, Marina Verdemar, Goldilux Cotas Náuticas, Jetdeck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. Bora ver novidade em jet. Não digo novidade, eu digo detalhes desse brinquedo aqui. Que faz tempo que a galera quer saber mais detalhes desse brinquedo. Então, a gente está aqui hoje na Sanáutica em Joinville. E vamos conhecer um pouco mais. Isso aqui, vamos dizer assim, não é nem um jet. Já é um jet metido à besta, vamos dizer assim. O que a gente pode falar desse brinquedo aqui? Então, esse jet aqui veio para uma proposta totalmente diferente. Que seria uma proposta mais expedição, acampamento. Uma coisa maior, né? Acampamento? Acampamento. Vou ler isso, Pio. Acampamento. Quem andava muito de moto vai gostar dessa versão, né? Que ele parece uma hard day dos mais. É isso mesmo. Olha só, tem até o espelhinho aqui, ó. E acrílico aqui, na frente. Um jet mais robusto, um jet com mais segurança, né? Com essas ferragens todas. O que que... É, ele tem vários atributos para quem quer navegar bastante tempo, passar a ficar uma semana fora, fazer expedição longa mesmo. Por exemplo, o banco dele é um banco maior, ele tem dois centímetros a mais de espuma fora a fora, então ainda mais conforto. Maior? Em todos os centímetros. Em todos os centímetros. Ele é mais largo e mais alto, então ele já é diferente. Essa bolsa aqui, por exemplo, é o Waterproof, ele acompanha ele. Não é acessório? Não é acessório. Já vende série. Vende série. 100 litros, é bastante coisa. E ela vira uma mochila. Consegue tirar aqui e colocar uma mochila, então, para que viaja mesmo, né? Ideal. Vem com essa plataforma extra, que é um lançamento da SIDU, que veio só nesse jet. Também tem já para vender para os outros jets. A partir de 2020 já serve. Mas essa plataforma aqui toda é uma plataforma alongada já? É, essa parte aqui alongada que vem no jet. E essa aqui é uma plataforma extra para fixação... Fixação de produtos. De produtos. Da parte link. Essa aqui já vem no jet. 170 HP? 170 HP. Litros de combustível? 70 litros. O que faz uma média um jet desse hoje? Olha, quem tem ele está fazendo uma média de 3,5 a 4 horas. 3,5 a 4 litros hora? Cruzeiro, né? Velocidade cruzeiro, sim. Não sabe brincar e vai beber um pouquinho mais, vai diminuir o ritmo. O GPS já vem de série também? Já vem de série. O GPS Garmin, que é um dos melhores, com o Sonar também, né? Acabou a história de produto... Vamos lá, vamos falar. Som, também de série? Também de série. Acabou um pouco essa história de acessórios para jet e ter que ficar acoplando acessórios. Ele já está vindo... A grande maioria dos SIDU já está vindo aí com vários itens conjuntos, né? Principalmente esses mais prêmios, né? E os de entrada também, você pode estar colocando os mesmos itens, tudo plug and play. Sem adaptação, sem comprometer qualquer parte... Ele já está pronto para receber qualquer outro tipo de produto. Kit Son, o próprio Garmin, sabe? Bem tranquilo. O que que chega hoje... Isso aqui é para três pessoas? Três pessoas, homologado. O que que chega de milha hoje um jetzinho desse, sabe dizer? O que que ele dá de top? Olha, pelo que eu me informei, acho que ele chega a dar 90, hein? 90? É. Olha só, galera. Então, assim, ó... Um jet... De boca... Ele é totalmente diferente, né? Ele tem aqui esse... Esse alongamento a mais aqui, Onde tu te sente muito seguro de estar dentro dele, né? Não é aquele jet que tu está muito próximo à água, né? Na verdade, parece até um barquinho um pouco menor ali, onde tu tem... Deixa eu abrir aqui para mostrar. Isso aqui, ó... É para quem quer andar em pé. Para navegar em pé. Ele é feito. Volante escaboteável. Você vira ali, ó? Olha ali, presta atenção. Olha só. Aí, para quem andar em pé, olhar para cima da shield... Além dele trabalhar assim, ele trabalha o alongamento dele. É uma novidade que veio no Explorer, né? Nos outros não tinha. Aqui ele tem um para-choque frontal também, que o pessoal está gostando bastante. Para que ele serve? Além de proteção, se tiver num mangue, num lugar muito difícil de acesso, Se for fazer o acampamento, esse tipo de espessão, tu consegue sair dele e manusear ele pela frente. Puxar ou empurrar. O pessoal está fazendo esse comentário. Quem já tem, ele fez esse comentário, ó. Serviu bastante para isso. Então, quer dizer, todas as linhas que tem aqui na Sanáutica, tem linha e tem jet à pronta entrega. Tem a pronta entrega. Quer jet? Vem para a Sanáutica. Chefe Ariat apresentou Mundo Mar, oferecimento Sanáutica. Marina Verde Mar, Boat Luxe Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores.